O que é que é? Isto o que é que não leva mais? É açúcar. Isto tem canela a crescer. Apenha aqui a mamãe. Apenha aqui a mamãe. Não gostas com canela? Leva, anda lá, outra lá. Eu não gosto. É o pai que não gosta. Também não leva canela. Não leva muita. Não leva. São picos. Vamos ver o que é que eu tenho aqui. Não! Isso o que é, mãe? Complemento. Espera aí. Isto já tem muita feirinha. Não tem não. São picos de... Como é que se chama isto? Picos? Picos. Calondro? De abóbora. De abóbora. Isto tem receita... Não tem medidas certas, pois não? Não. Quanto aos? Uns, três. Estão a filmar, filha? Estou. Está bem. Filma, vamos para o YouTube. Mexa, depois provas, ver se está do fundo. Acho que isto tem que ir lá mais... Tens que dar-me dois peitos, cinco ou seis para a Marta, não é? Não, não. Eu vou ter a Biela com uma serrana, fazer a reputida. Que é para não te esqueceres? Isto dá para todos? Não. Estão a mais de 30. O mestre tem muito açúcar. Volta-se mais. Contraste, senão tínhamos trazido. Filma assim. Tenho aqui uma nova cama, mãe. A minha Sara devia estar aqui. Oh, Sara. O que está aqui? Chama a avó, mãe. Prova agora. Está com a avó? A mãe está com a avó. Anda aqui, Sara. Temos que filmar para o YouTube. Anda. Anda aqui, põe aqui. Não, que filma a tua irmã. Não, não sei. Não, não. Não, não. Não, não. Chega, mãe. É a tua mãe? Está com a tia. Está com a avó? Não, está com a tia. Está com a avó? Está com a avó? Sim. E a avó onde está? Vou dar um baldo a alguém. Está com a tia Zora? Não. Está com a tia Zora? Está na casa do teu Ernesto? Sim. Está com a avó. Isso é para as crianças comenta. Segurei o baldo. Penico. Para penico. Seja, estou a perdi a tia Zora. Segurei o penico, Sara. Estás oito. 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 Isto tem canela. Oito. Está bem. Se não está a rola, já voltei. Ai. Amém. Isto é melhor com uma máquina elêntrica. Prova agora, Sara. Isso não é nada, Sara. Sim. Está a gostar. Oh, mestre, falta açúcar. Não, está bom assim. Se não vai ter muito. Ó, tia. Quero por mais. Não, estou a fazer agora. É verdade. Sim. É verdade. Vai no momento. Vai no momento. É verdade. Não, não. Você está querendo. Não, não. Não, não. É a Valerina que vai pôr logo pro YouTube? Vai pôr YouTube? Já precisa mais mexer? Acho que tá bom. Mãe, tá bom? Eu preciso mexer. Mas eu preciso mexer. Mas não é nada, velho. Já está, não é? Tá bom, deixa pra mexer. Eu não sou... Posso esperar? Posso. Não venham os cortes em quadrados? Sim. Deixa isto por baixo assim não agar. Isso. Tira por aqui a panela. Tira o caldeiro. Uma colherzinha, não? Acho que eu vou buscar. Estou. Se calhar não dá pra esticar-se. Não dá pra esticar? Não. Fazes maiores, metes mais recheio. Vai buscar uma colher da sua. Não dá pra esticar o ovo. Levas-te entre cheio. Só meteste-lhe dois ovos, abóbora, canela e açúcar e farinha. Claro. A óleo. E não le metes agora o ovo por cima? Não. Não? Só assim? Quem quiser depois do feito. Não metemos ovos mexidos em cima? Não. Não, podes que não. Porque leva assim. Vai assim. Assim que ficam mais doradinhas. Aqui está no fogão de lenha. Pronto. Não pode fechar. Mami. Vai ser a boleteira da minha mãe. Olha que fica gravado. Gosta muito de fazer o pito. Os pitos. Os pitos. Os pitos do paicoão. Estão aqui. O que é que estás a fazer? Para ficarem coradinhas dos dois lados. Vai, vai ao forno. Esta é a minha bolete. Vai ao forno. Vai ao forno. Tchau.